E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora eu continuo com a nossa querida e maravilhosa série de Europa Universalis 4. E bem galera, vamos lá, né? Último episódio, a gente terminou a guerra aqui contra os otomanos de uma forma supimpe maravilhosa, linda de se ver, né? A gente conseguiu terminar aqui suavemente e eu já vou virar aqui defensor da fé. Bem, eu falei pra vocês, né, que eu tava só esperando a guerra terminar pra gente virar defensor da fé de fato e era isso mesmo, tá? A gente vai virar defensor da fé, fica de boa, né? A gente ganha mais um missionário e tal. Bem possível que a gente vai ganhar mais outro missionário, porque a gente vai pegar aqui Medina e Maka, né? Só que eu ainda tenho que ganhar contra Mikalf, que inclusive tá sendo garantida independência pelos etíopes. E, além disso, pretendo também, mano, que regiões que eu vou atacar aqui desses caras? Eu acho que eu vou atacar por essas regiões aqui, ó. E fazendo uns clãs aqui na costa dos otomanos. Aliás, eu não peguei meus clãs que tinham aqui, né, dos otomanos. Verdade. Não peguei. Eu rushei aqui os objetivos de Jerusalém, né? Eu peguei basicamente quase toda a Península Árabe, já. Olha pra você ver que coisa maravilhosa. E, enfim, eu tenho que declarar guerra contra eles e também eu devo ganhar um por causa de Kudos, né? Que é Jerusalém aqui no caso, né? Inclusive, já mudou o nome, né? Só deu pra capturar aqui e já mudou pra Jerusalém. Eu não sei por quê. Por que que com os otomanos chama Kudos e com a gente, que também é muçulmano, chama Jerusalém? Eu não sei, né? Eu não sei. Ok? Enfim, não tem problema, né? Não tem problema. Eu só preciso aqui conquista de Jerusalém. Como é que faz aqui, né? Eu devo ganhar agora, no próximo mês, o missionário extra? Eu não sei. Vou voltar pra velocidade 5. Vou investir um pouco aqui nos baguinhos aqui, né, da vida. Vamos ver o que que eu posso fazer aqui, cara. Bem, tem um streaming, um streaming fluid aqui que compensa pra caralho, né? Vamos ver aqui as manufaturas. Cara, nem tem muita manufatura boa, não, certo? Tem, não. Vou fazer umas aqui, né? Essas de 40 aqui, mas... Cara, não te falo pra vocês que não me chamam muita atenção, não. Abaixo de 40 não me chama tanto, não. Mas, né, essas daqui, ó. Essas daqui é bom porque é barato. Ainda tem uns aqui também de imposto que... Ué, pra compensar, né? Beleza, isso aí vai me dar mais dinheiro. Aê, maravilha. Agora eu ganhei um missionário extra. Então a gente tá com 4 missionários. A gente vai conseguir mais um ainda, né? A gente vai ficar com 5 missionários. O foda é só o meu R... É... Meu Missionary Strength, na verdade. Eu ouvi falar R1, mas nada a ver. Missionary Strength, na verdade, ele não é muito bom, mas tudo bem. Tudo bem, né? Aqui em Go a gente pode mudar também pro bagulhinho aqui. Muito bom. Beleza? Sobe nas naves. O jogo tá me trolando, né? Mandando o trade pra um lugar, um pro outro. Sei lá que porra que ele tava fazendo. Né? Mas, enfim. Ó, agora ele... Agora é pra ele tá mandando pra Hindu. Tá? Agora ele tem que realmente tá mandando pra esse cara aqui. Agora sim! Agora está certo, funcionando lindamente, maravilhoso. Tá? Agora tá certo, ó. Ele tá mandando pra aqui e aqui. Manda pra Hormuz. Hormuz manda pra Basra. E de Basra manda pra Pérsia. Exatamente. Aliás, esse cara tá realmente mandando pra Hormuz? Vamos ver, né? Vamos ver, ó. Daqui. Tá falando que não tá vindo porra nenhuma. de Hormuz, né? Daqui. Daqui. Tá falando que tem. Eu acho que esse... Mano, esse jogo tá me trolando, mano. Só pode. Você tá aí de zoos. Você tá de zoos. Vou dar recal nesse mercado. Mano, eu não devia ter dado recal. Você é burro, cara. Você pode clicar aqui direto. Seu cavalo. Seu cavalo imundo. Meu Deus. Toda vez, cara. Não vou aprender, não. Essa senhora. Tá, aproveita que tá com um regimento gigante aqui. Apesar de que tá sem general. Eu já vou destruir esses caras tudo aqui, mano. Isso. Bota um generalzinho aqui. Mano, bota um fodido mesmo. Não tem problema. Isso. Pronto. Matou tudo. E aí? Tá, agora eu preciso de tirar os de Mizor, né? Que já tão saindo já. A gente tá tacando eles aí. Tem de Pegu. É verdade. Os de Pegu ainda tão ali bem firme e forte, né? E bem, se der pra eu dar uns first tournament que seja de graça, né? Tô, 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 tô disposto. Tô disposto a pagar aqui. Porque a gente ganha mais um pouco de absolutismo, né? E devido umas revoltas, talvez. Nada ruim. Tá barato agora. Mais barato o first tournament porque a gente tá na Golden Arrow, tá, galera? Por isso. Ó, 95% de absolutismo. Mano, meu absolutismo chegou no máximo, galera. Tipo, tá no máximo, tá? Não tem como aumentar mais. Então, enfim. Ó, eu ganhei o Mercado. Por que que eu ganhei o Mercado? Ah, não. Eu não ganhei o Mercado. Na verdade, esse Mercado aqui é o que eu tirei, né? Tá. Agora sim, ó. Agora, tipo, ele vai mandar aqui pra Hormuz. Hormuz não tem pra outra... Não tem como mandar pra outro lugar a não ser pra Basra. Aí, em Basra, a gente tem o Mercado que tá mandando pra Persia. Então, aí, ó. Graças ao bom senhor. Agora deu certo, tá? Agora deu certo e a gente deve tá... Aí, mano. Olha isso aqui. Olha a diferença que deu. Vocês percebeu isso? E a hora que eu tô com um over extension de... Mano, o jogo tava me trolando, velho. Só pode. Só pode. Não, o jogo tava me trolando muito, velho. Muito. Porque eu não tava ganhando nada do meu comércio. Porque ele tava falando que tava mandando pra um lado, mas ele tava mandando pro outro. Eu não tava entendendo isso. Mas agora, pra você ver, a gente tá ganhando o dobro de comércio do segundo. O que mais ganha é que é Ming, né? Tipo, é muita coisa. A gente tem a maior economia disparada agora. Mano, agora a gente não fez nada na grana, literalmente, tá? A gente fez nada na grana. Inclusive, é tanta grana que... Bem, se a gente passar do nosso force limit aqui, não chega a ser um problema, tá? Mas, enfim, eu acho que eu vou aumentar aqui um pouco o meu regimento, tá? Os meus regimentos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar pelo menos duas artilharias. Vou aumentar uma cavalaria. Vou aumentar quatro infantarias. Então vai ser 18, 3, 8. Não, 18, 3, 9. Exatamente. 18, 3, 9. Vamos lá. 18. 3, 9. Esse aqui é o regimentozão. Não, esse aqui vai ser o regimento. Depois, se eu construir um maior regimentozão. Vai ser, no caso, 30, tá? 30 vão ser regimentos compostos diretamente por 30 soldados. Então, tipo, é bastante coisa, né? Vou construir daqui já. Eita. Os caras tão me mandando... Ih. Os caras tão querendo entrar em guerra com a Rússia, vai. Puta que pariu mesmo, de roda, viu? Quem mais é aliado da Suécia? Nossa. Grã-Bretanha, Hamburgo... É, os arros... Você tá ousada mesmo, hein? O foda, mano, é que a Rússia... Mano, a gente pode ser absurdamente mais forte que eles. E a gente é, tá? Nosso profissionalismo é muito grande. Meu Deus do céu. Olha essa porra. Nossa tragédia já tá 99%, cara. Só que, o que que acontece? Né? É... É a Rússia. É isso que acontece. É a Rússia. É a Rússia, cara. Nossa, mas que porra, mano. Seria muito bom a gente ganhar da Rússia, tá? Não vou falar isso, não. Não vou tirar essa... Essa vantagem que realmente seria ganhar da Rússia, né? Inclusive... Deixa eu ver aqui. Mano, a Rússia tem 71k de soldado só? Eu não vou pensar nem duas vezes. Tudo bem que a Rússia, obviamente, vai construir um monte de soldado. Mas de início na guerra, galera, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não pretendo avançar, não, tá? Tô tentando ficar na minha bem de boa, ok? Enquanto o meu over extension não reduz e tudo mais. Mas, cara, eu vou ficar suave aqui, mano. Suave. Não vou fazer nada. Ou quase nada, tá? Eu vou mandar, sim, os caras aqui pro norte e tal. Mas, cara, não vou, não vou. Não vou incentivar. Não vou influenciar muito nessa guerra, não. De início. Mas depois aí a gente conversa, né? Depois a gente conversa direitinho. Eu posso tirar esse Força Edmard aqui. Inclusive eu tenho que atacar o Clayton logo, mano. Ah, merda. Já falei pra vocês que esses caras vão virar tributário, né, de mim. Pois é. Se tem uma coisa que eu tenho certeza nessa minha vida, é isso. Eu vou tirar o Spy Network aqui dos Otomandos, que eu não preciso mais. E me calfe. Deixa eu ver até quando vai meus clãs. 92 ainda. Falta um cara de tempo até bom, né, senhor? Tá, deixa eu ver onde que eu vou construir aqui os negócios. É, esses caras ainda são tributários de mim, mas são, tipo, péssimos tributários. Daria pra atacar a Xan aqui bem de boa, tá? Se eu quisesse. Tipo, muito de boa. Seria até talvez interessante eu dominar um bocado de região aqui de Laça. Certo? Inclusive eu vou ter um mercador aqui, né, mano? Olha o mercador que eu tenho aqui. Pelo amor de Deus, velho. Não. Esse mercador aqui meu tá totalmente inútil, mano. Totalmente inútil. Ah, nem em Kratos. Ah, nem em Yu. Posso dar transfer aqui, ó. Cavalo. Olha pra você ver, ó. Ó, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o negócio aqui. Tá? É Xingu. Ok. Xingu, né? Esse aqui, ó. O que que acontece? Esses caras tão falando que eles tão mandando pra Hormuz. Mas não tá mandando pra Hormuz. Eu tenho certeza que não tá mandando pra Hormuz. Quer ver? Olha lá, tá vendo? Não dá mandando pra Hormuz. Tá vendo? Eu tenho que botar um cara aqui pra mandar pra Hormuz. Ele fala que tá mandando pra Hormuz, mas não tá. Não tá, galera. Não tá mandando pra Hormuz, tá? Não tá. Desculpa. Não tá. Tá. Só fala mesmo que tá. Não tá, não. Então a gente vai mandar pra Hormuz. E aí fica bonitinho. Aí, ó. Todo trade agora da Índia. Bonitinho tá vindo por aqui e saindo lá na frente. Mano, agora tá lindo. Eu vou fazer aqui mais um Spy Network em Sun. E se pá, eu vou declarar guerra contra eles também. Tá? Eu não sei se... Não. 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 Inclusive eu vou tirar esse... Deixa isso aqui. Eu vou fazer na Etiópia, cara. Porque Etiópia sim vai ser interessante pra mim. É... Etiópia na verdade é bem mais interessante pra mim. Mas vamos ver aqui como é que tá o esquema da Hormuz, né? É, a Rússia tá falando, pelo menos, que ela tem tipo 70k de soldados, né? Então... Ela tá bem bosta. Né? Se você for ver, sim. Eu vou dividir aqui em dois o meu exército. Tá bem de boa. O que é esses caras aqui? Mano... Ah, a Rússia tem guerra contra mim. Galera, desculpa, mas a Rússia vai cair em dois segundos, tá? Tipo... Desculpa aí, adoradores de russos. Sei que tem muitos no canal. Mas, cara... A Rússia tá uma desgraça. Né? A Rússia tá uma porra. Mano, eu vou contratar um cara aqui. Não vou nem botar... Nossa. Porque eu tô no pique louco aqui, né? E agora também o nosso... A conversão religiosa vai sair muito rápido, né? Com quatro missionários. Daqui a pouquinho, cinco. Ó, daria pra eu pegar aqui. Mano, eu vou pegar esse caravan power melhor. Pronto. Vai ganhar mais... Nossa, mano. A gente vai nadar muito na grana. Puta que é o pariu, moleque. Ó, mais... Nossa. Menos 10% de custo militar. Metacolismo militar e mais um de profissionalismo. Caralho. Mano, eu não sei nem de onde tá vindo tanto profissionalismo, tá? Eu tô ganhando profissionalismo. Eu não tô nem sabendo de onde tá vindo. Daqui a pouquinho a gente já tá com 100% e 100%, meu amigão. Aquele Reduce Moral Damage ali. Aquilo ali, meu amigão. Aquilo ali é bom, tá? Aquilo ali é bom. Vai fazer milagre, mas é bom. Aquilo é bom. Aquilo é muito bom. Cara, eu tô quase construindo mais um regimento, mano. Eu só não vou construir porque o meu memória tá meio... Meio fodidinho. Eu vou construir mais uns training fields, apesar de não compensar tanto. Eu acho 500. Mas tem gente que vai vir falar. Cara, desculpinhas e tal. Pode até compensar, mas... Enfim. Não me atrai muito, não. O preço que eu pago por isso, não. Eu acho que eu vou pegar esses 41k. Eu vou mandar eles lá pra cima também, cara. Certo? Vou começar a locomover a galerinha aqui. Esses 40k com esses outros 19, acho que não conta de cuidado ali, né? Espero eu, assim. Caralho, 64% ainda não foi, mano. Pelo amor do santo cristinho. Agora foi, né? Muito obrigado. Agora eu tenho que atacar Pegu, né? Esse cara de Pegu ali tá... Tá, tá, tá tenso o bagulho. Vou botar esse senhorzinho aqui, que ele deve dar conta do recado. Imagino eu. Olha, eu não sei de onde... Eu não sei... Cara, é só a gente declarar a guerra aqui. A Rússia, ou sei lá, mano. Qualquer... Qualquer país desse planeta, certo? Eles começam a, do nada... Tirar a soldada do meio do cu. Tá? É assim que funciona. Ok? Tipo, os caras tão em guerra comigo já. Os caras já tão em guerra comigo há muito tempo. E eles não faziam nada. Aí a gente... Aí a gente entra na guerra, aí fodeu. Aí tipo assim, os caras ficam putos. Aí eles falam, não. Aí é desaforo. Agora a gente vai... Agora a gente vai entrar... Agora a gente vai guerra de verdade. Porque antes a gente tava só brincando. Tá ligado? Deve ser assim que funciona a cabeça dos caras. Não sei. Eu vou avançar aqui, direto aqui pra cima dos caras aqui. Pra ir pra Moscou, tá? Moscou fica... É por aqui, mano. Moscou fica por aqui. Inclusive tem como eu ir pra capital, né? Vamos lá. Ah, é. Que muda. Vai pra São Petersburgo. Hum, verdade. Mas tudo bem. Talvez até a Suécia ali consiga pegar. Seria muito bom se eu tivesse colocado umas regiões de interesse aqui, né? Pra eu me expandir. Não coloquei. Vacilei. Olha que porra. Eu falo, velho. Olha lá que merda. Olha os caras andando com 36k ali. 36k, velho. Ah, nem... Oh. Nossa Senhora, velho. Tudo avesso mesmo, velho. Eu tenho que... Mano, eu tenho que construir forte na minha fronteira inteira. Lacrar ela pros caras não fazerem isso aí, entendeu? Isso é a coisa que mais mata de raiva nesse jogo. É os caras invadirem, assim. Furar bloqueio. Saca? Os caras, eles ruxam o interior do país, velho. E é um saco. É um saco, velho. Você tem que começar a perseguir os caras. Nossa, não. Ainda até eu tô vendo esses rebeldes aqui, tá? Relaxa que eu tô vendo. Na verdade, eu vou mandar esses caras em cima desses daqui, ó. Tá, a gente já tá dominando ali. Ok. Mano, daria até pra gente talvez pegar aqui o... O próximo, né? Foda que... Ah, eu vou pegar da vez, tá? Que me dá... Minuterta ética, esse cavalo de choque. Eu tô com menos 10%, mano, de custo. Vai ser 304, só que eu vou pagar nessa porra. É muito barato. Ó, eu vou trocar só a cavalaria. Porque a cavalaria não pesa tanto, tá? Hum, entrou o meu novo herdeiro. Preferi o outro, né? Mas tudo bem. Tudo bem. O que eu posso fazer, né? Um dia tem que trocar de herdeiro. Eu espero que você consiga um herdeiro decente, tá? Porque a gente tá meio que amaldiçoado nessa série aqui. A gente não tá conseguindo esse negócio muito bom, não. Tô me ficando meio nervoso já. Deixa eu falar a verdade. Tá, os caras tão chegando aqui. Agora que eu tô observando isso aqui. Juntar a galerinha aqui, né? Porque senão o negócio vai ficar meio complicado. Vou ir avançando junto aqui. Melhor. Avançando em bloquinhos. Mas é pra não dizer que eu estou batalhando em velocidade de 5, né? Isso é sempre um negócio muito importante de ser dito. Ok. Tá. Vamos construir os turning fields aqui. A gente tá avançando aqui pra ver se a gente consegue tirar essas porcaria desses rules daqui. National tax. Não, tolerância à fé. A true faith. Eu acho que é melhor pra mim aqui. Mano, eu mandei 19k aqui. Eu nem sei o que eu tava fazendo com esses 19k, velho. Meu cara tá levando atrito aqui. Eu ia falar atrição de novo. Cara, aprende a falar, por favor, cara. Obrigado. Só não vou converter a minha infantaria. Porque se eu converter, eu tenho certeza que eles vão começar a me atacar aqui. Que nem retardado, velho. Olha isso, velho. Os caras estão passeando, mano. Na avenida. O que eles estão fazendo? Mas que porra, velho. Os caras estão passeando aqui, ó. Nossa merda. Ah, e eu ainda tô com um monte de soldado aqui. Verdade, né? Eu sou... Eu sou um gênio da... Eu sou um gênio contemporâneo aqui, velho. Isso aí é arte moderna, mano. Deixar soldado no território inimigo, na verdade, é arte moderna, mano. Vocês não tão ligado. É a mais nova tendência. Vocês que não compreendem a minha arte, mano. Tá ligado? Olha o que com o cagado, velho. Não, vamos lá. Invade esse cara aqui, pelo amor de Deus. Isso. Pelo amor de Santo Cristinho. Aí, finalmente, caralho. Aí sim, hein. Aí eu botei fé. Agora eu botei fé, mano. O que os caras estão fazendo aqui? Ih, tá com os alvo. Tá, os caras vão me atacar. Mas eles vão levar no rabo, viu? Falar pra vocês por quê, ó. Que a gente vai equipar todo mundo aqui, enfim. A gente vai ter que equipar a daço. Tá, agora realmente a Rússia arrancou o exército no meio do boga, tá? Dá pra observar aqui, né? Os caras estavam com 70 mil, agora eles estão com 212. Só que o mempore deles desceu. A gente até ganhou o mempore. A gente tava com 70 mil, tá com 79. E eles contratou o mercenário também. Enfim, foram altas paradinhas. Tá, eles suicidaram um monte de gente aqui em cima dos meus caras. É isso que eles fizeram. Parabéns, Rússia. Parabéns. Você brilhou. Vou ver lançando por aqui, pra eu conseguir chegar aqui, emendar e tirar essas porra daqui. Esse caralho louco aqui. Eu vou colocar esse cara aqui, apesar de ser um péssimo general. Eu vou colocar ele ali. Vou ir dominando esses fortes aqui. Esses porrinhos de fortes. Nossa. Agora sai uma rebelião meio foda ali. Tá, são umas rebeliões aqui meio foda pra você ver. É, tem umas rebeliãozinhas ali meio grandes, né? Tem umas outras aqui que vai explodir, inclusive. Hum. Não é por nada, não. Mas isso é ruim, tá? Tipo... É, isso é bem ruim. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Pra ver como é que tá, esse cara tá fingindo uma laca. Ok, é isso, meu amigo. Tá só dando uma conferida. Ó que porra, velho. Nem... Olha esses rebeldes, mano. Nossa. Os caras tão... Ah, foda-se, mano. Vou contratar mais um general aqui. Desculpa. Tipo... Eu tô com muito ponto, velho. Foi mal. Vou contratar mais um general ali pra ajudar na... Na parada aqui. Porque tá... Tá triste, mano. Tá bem triste. Na verdade, eu vou primeiramente. Não, não precisa não, porque ele tem forte, né? Finalmente ganhamos os cores e agora para um pouco, né? Tá. Kurtz and Country. O que eu preciso fazer? Estabilidade 3. Isso é fácil de eu conseguir. Ambos todos os meninos de 50. Ambos todos os meninos de 50. É, estabilidade 3 eu consigo. É bem fácil, na verdade. Não é muito difícil. Pronto. A gente já tira esse lume em desastre. Muita gente fala que é bom eu deixar esse Kurtz and Country acontecer, mas não rola, galera. Não rola. Cara, dá pra ver ali, né? O máximo de absolutismo de 2020. National Techs Modified de um monte. Goods Producer também. Enfim, velho. Não tô vendo vantagem naquilo ali, não, viu? De jeito nenhum. Ah, a gente tá com mais um mercador? De onde que é esse mercador? Mano. Agora, realmente, a gente tá com mais um mercador que eu não sei de onde que é. Tá. Esse cara tá mandando pra Pérsia mesmo? Vamos ver se tá chegando na Pérsia. Como é que é a Smartland, né? Starkland, sei lá. Não, realmente. É. Esses caras tão mandando pra cá. Parece que não tá mandando tudo. Mas, tá mandando um bocado, sim. Hum. Esses caras só podem mandar pra cá. Esses caras também só podem mandar pra Bengal. É. A região que eu posso fazer aqui é aqui mesmo. Essa região aqui que bifurca, né? A gente coloca um comerciante ali pra... Pra mandar tudo pra Pérsia. Exatamente. Ah, agora eu consegui dar uma... Uma freada aqui, né? Nesses russos loucos aqui. Cara chato da porra, véi. Agora eu tenho que parar essas revoltas aqui, né, mano? Que não são poucas, não. Inclusive. Acho que eu vou construir mais um regimento. Não sei, na verdade. Tô na dúvida. Pior que eu peguei o... Vou adicionar um leves dessa porrinha aqui, véi. Peguei esses 40k. Vou mandar eles pra cuidar dos rebeldes ali. Que tal os... Esses caras vão pra cá. Esses daqui podem vir pra cá. Calma. Hum. Hum. Eles têm general 3 aqui, mas, mano... Os caras têm um nível a menos aqui do militar. E... Nossa. Que stack wipe lindo, meus queridos. Que stack wipe maravilhoso. Nossa. Vou até... Vou até respirar direitinho aqui, véi. Porque... Meu amigo... Essa aí foi difícil até de assistir, véi. Tá, a gente tá com 30k parado aqui. Eu vou tirar esses caras dali. Porque eles tavam... Os russos tavam com um monte de gente aqui. Mas... O Ming chegou. Com certeza eles mataram tudo dos russos. Não. Os russos agora estão com cento e poucos caras, véi. Em algum lugar por aí, né. Não sei aonde. Sei lá. Deve estar com gente aqui, ó. Tô quase botando infantaria, véi. Deixa eu ver se tem alguma ameaça iminente aqui pras minas... Não tem. Então vamos pegar... Vamos botar infantaria nova. É porque botando infantaria nova demora um tempo, né. Pro supply recuperar. Mas... Depois que recupera, aí compensa. Muito bom. Tá, a gente tem esse cara. Que... Ele... Ah, tá. Eu vou pegar esse cara mesmo. Foda-se. Como ele é de cultura aceita, dá pra gente evoluir, né. Então... Não é tão difícil pra quem recebe duzentos e tantos de grana por... Por mês, né. Vamos... Vamos ser sinceros, né. Eu vou até... Mano, eu vou evoluir todos os meus advisors pro nível máximo. Porque eu posso, tá ligado? Eu sou rica. Desculpa. Desculpa, galera. Eu sou rica. Eu sou rica. Tá, os... Mano, o Ming já tá até destruindo um bocado de coisa aqui. Eu tô só destruindo os fortes, né. Pra ficar mais fácil pros... Pra aí dominar aqui. Nada demais. Cara, atacar a Rússia com um regimento grande é pedir pra morrer. Então... Eu não vou fazer isso, não. Nossa! Nossa! A gente vai ganhar isso aqui? Não. We lost, boys. Eu ataquei os caras sem... É porque eu mandei atacar e eu não vi, mano. Eu não tava ali pra observar. Nossa senhora. Eu perdi uns 30k de soldado aqui, velho. Eu não tô nem zoando. Puta que pariu. Sério, meu? Eu perdi uns 30k de soldado aqui. Caralho. Ai, meu coração. Tá. Deixa eu só dar uma olhada aqui pra ver se tem nenhum rebelde quase... Não, tá aí não. Tá dentro de boa. Cara, eu vou encerrar isso por aqui. Mano, a gente só não atacou o Bahamas aqui, né. Porque teve revolta e a guerra contra a Rússia. Que a gente ganhou já, né. Teve duas guerras contra a Rússia ao mesmo tempo. Que foi contra a Ming também. Então, tipo, mano. Não tem nem o que falar. A Rússia tá fudida, né. Vou só tentar aqui fazer o máximo possível em cima deles. Talvez eu até... Acho que eu não vou dar humilhante em cima deles, mano. Porque, sei lá. Eu tenho muito Power Projection. Tipo, muito, muito. Muito Power Projection. Mas eu sou War Leader, não sou? Ou não? Não. Suécia é War Leader. Tá, ok. Então, deixa eles lá. Minha participação na guerra é 75%, apesar de tudo. Vou... Ficar de boa. Enfim, eu vou encerrar isso por aqui. Se você gostar, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Se você gostar também, se você gostar de compartilhar esse vídeo na página do Facebook, que ela tá na descrição. São dicas construtivas e sugestões, deixando os comentários que isso é muito importante. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Vou até a próxima. Fui.